Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Quanto a água que escorre no ralo, tá ligado mano, eu vim lá de SP, só que eu vivo, ando alto tipo a NASA, a casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa, tá ligado, então entende tudo, mano eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer, manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal, esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo, faz um tempo que eu não rima, eu destravei a mão. E agora, meu mano, eu espero, falou que não é igual Dudu e Edu, mas Chico, cê é duro pra caralho, mas cê é doce igual barba de caramelo, ai, tô puta que pariu, faz um tempo que eu não falo, com meus mano, ou eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder, falou de parafal, eu não fico descalço, meu flow é parafal, pá, 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 parafalso, tá ligado, então entende o que eu te digo, vou mostrando, mano, qualidade eu carrego, quero que se foda nessa guerra eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso, eu entendi bem alto, o que você falou, é para, parafalso, eu tô me movendo bem, você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ah, que triste, triste, cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat, oh, Krauk, vê se eu te ensino, calma que o Dudu rimando, porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando, tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando, até porque pra mim você é pivete, dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet, tá ligado, é isso que eu te digo, tá ligado, tio, e vem se não me empurra, vou mostrando como a minha rima é clássica, calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia, não fala a verdade pra todo brasa, eu falo em mal de você porque é um playboy, me repete o dia que eu dormi na sua casa, hein? Mulher da puta mesmo, se é pra escutar, eu vou gritar, se sim que quer gritar, eu vou gritar, mas se é batalha, os que é porrada, fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral, então demorou. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Tempo! Yeah, falou que eu sou playboy, tá ligado, só comprava mano, quando o seu nível cai, eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí, filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado. Então, eu sigo nessa fita, tá ligado mano? Eu vou na batida, cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na dose, tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual, isso que é atitude de Playboy Ah, seu descriaçado, enfia porra no seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro vocês tão chato pra caralho Sem morrer eu matar, eu escolhi rimar meu norte Meu mano tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte Você quer falar mentira pros outros, eu só falo verdade De onde eu vi mentira, reza em morte Cê tá ligado né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é Quebrado é quebrado em qualquer lugar Mas a moral de criança, só quem tem mesmo sabe como é lá Mentira termina em morte, pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque meu mano, a verdade dói Cê sabe o que da minha vida pra me chamar de Playboy Pode pá, e é isso que eu te falo mano e eu vou te amassar É foda né meu mano, não tem prosa Que se for do que você pensa, a minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina e mal de MC Engraçado né meu mano, vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem? Tá ligado? Pode pá, rimbo agora Eu tô esperando cê mandar uma rima na hora Também achei foda, mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz, vou só roubado Pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei, que dó Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar um fute de graça, cê não cresceu na moda Uou, 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 uou Cê conhece a história? Yeah, então toma cuidado com três coisas sem B.O Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó Cuidado com a rima e com o pãozinho de ló E muito mais cuidado com a minha fé de Jó Pode pá, então, olha só Eu puxo um assunto novo aqui com você sem B.O Eu quero ver você puxar rima por rima Flow por flow, pra ver quem é o melhor Falou da minha vida, falou da minha casa Falou de tudo que eu faço, até do meu carro É por os bicos igual esse que eu trabalho E na HB20 eu fui comprar o BMW Pode pá Yeah Yeah, tem mais uma, tanto faz Porque pelo menos eu rimo na hora Agora meu freestyle te devora Cê tá ligado, mano, olha só Eu te mato e assovio Tipo a Flora O chato de rimar com você É que sua flor é bem quadrada e sua rima é tão rude O foda é que eu te chamei de playboy Não pela casa, ou pelo carro, ou os caralha quatro Eu sempre repito a atitude Oh, tô na amplitude Meu mano, cê tá achando rude Eu repito de novo O cara termina minha rima Eu preciso de dobra pro meu show Cê já sabe, meu fô é só copiar de novo Ai, que lindo Olha como ele faz Olha como ele mata rindo Grau que tô vindo de longe Tudo tá vendo É uma coisa pequena Não, é só seu ego tremendo Fez o poesia Falou de atitude, eu faço free Tá ligado, mano, que olha só o que eu vou dizer Aqui Fez o poesia com acústica Corote, não aprendeu o MC Me chama de boy pra não falar o quanto eu venci Yeah Pode pá então, tá ligado, né bro Melhor você fazer outra poesia com a pai, né Paul E perguntar pro Orochi, sem frosa O que é playboy, vencendo a vida e a mãe orgulhosa Não, não, o que é playboy, o que é playboy Você fala sempre que a rua é nóis E quando os cara aqui é do mesmo lugar que cê veio falar alto É melhor você abaixar a voz Entendeu o que é respeito Orochi já falou, isso é carro Se é feito, comprou BMW Vixe, eu não vou te ligar quando eu comprar o Mr. Sufis 3, 2, 1 Yeah, cê não tem que me ligar mesmo Tá ligado, por isso que nessa que você fica dividido Quando cê conquistar alguma coisa Avisa sua mãe, seu pai e também seus amigos Tá ligado, é isso que eu faço Pode pá, não tem problema, eu pago esse preço sem caô Vença na vida, realize um sonho E aguente o preço assim, dos falador O preço dos falador, que nada Mano, eu já peguei essa parada Olha pra sua frente e olha onde cê tá Sua passagem foi paga Nós que botou essa porra no mapa Fala aí, pelo amor Quem puxou esses patrocinadores? Não fui eu, não foi você Foi tudo esses filha da puta que bate no peito e diz que é sofredor Barulho pra batalha Pregando a paz, quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez Vou fazer o que cê não faz Vé, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida Você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você é preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor cê entender, seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro por dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha não é ninguém Tudo bem, amigo, agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor se levanta de novo Porque se abaixar não tem graça Tipo Vedita, verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma, uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buz Eu sou casco de tartaruga Ei! Não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Uou 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 Soulja Você não entende? É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal RimaSulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui o vídeo Rapaziada Uou 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 Vai gira Tu vai gira Tu vem mais forte Vem Uou 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 Tudo que vai voltar Tipo um filme Eu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo Então Neo Não apelique a você Não se use Nem tudo que vai volta É tipo um bumerangue A menos que tiver alguém Do outro lado Então tem uma notícia Neo RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso ou não Você tá tenso Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu tô tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma amigo Se não tá no Oceania O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquio A passagem desse otário Ei Calma Que é a passagem desse otário Que teve o carburado E representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e gravar mais um story Ei Isso que vai acontecer agora Amigo você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alanderão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão Aê Você sabe que a comprensa é a mesma A anima é a coerça independente do estado Ele começou com o povo cantado Isso não é o The Voice Brasil Começa a rimar arrombado E eu rimo também É É só você que é limitado É que toda vez que eu canto Enquanto e canto Enquanto faço freestyle na frente O MC Ele sempre fica assustado Você não entende tá Esse aqui é o The Voice Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Você falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é o mar de monstro Não tem como eu me afogar No fundo do quarto Eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa plateia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto E transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão É o rimo pra madame ver E não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgar Ela sempre vai segurar É tipo monstros S.A. Cuidado Abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do ártico É o Frost Boy Que bota a mesa Tem pessoa que não deve É o Frost Boy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe que hoje Eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Wicked Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Midnight Gospel Mais um podcast E aí meu amigo Esse papinho foi incrível A rima dele até foi verdadeira Só que essa MC eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui com a décima primeira Isso E é a verdade Aí meu amigo Cê sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Pra levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro Eu quero ver Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Rô 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 Toda vez que eu tô vendo o Dudu Você tá ligado é uma noite de filme Ele já chega citando contoso Luzão até vários anime Só que nada é verdade eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de toque o gol Bundão Só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima E você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro com certeza Tá de Stone de longe Cê nunca vai peitar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é Eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco Uou, uou E o Zulusão era um gorila Vem correndo é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua sessão E se no caso eu sou um macaco gigante Eu piso em você vacilão Yeah, yeah Não pise permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu, meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem nenhum problema Mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar o bagulho e eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é garvado Que pena, mas vou ter que te lembrar É casa de MC, todo mundo é escutar Já que você se sentiu um educador É sua posição, você se sentiu amadora Ou um amador, eu não sou amador Eu sou odiador, vê se corre que se foda Já que essa cidade dá um favor Tudo é o próprio espírito do mal, plantando seu nome com morra Já que falou da minha mãe Eu vou te explicar porque a rima aqui em brasa Ela me deu um esporre, tamo aqui pra escutar Eu escuto, só que eu não levo desaforo pra casa Então eu truta, eu sou acostumada em responder Tá ligado que é assim, a gente vem pra debater A Dudu contou 20 anos antes da hora Já tá perdendo a linha, agora aceita Você que falou da mãe, mó sequela Relaxa, que hoje o desaforo que te leva Então, melhor ficar de boa Depois vai levar um esporro na coroa Ah, ah, demora que assim que funciona Eu vou fazer a rima que proporciona Você vai entender que em brasa Não vou levar esporro porque se eu bater na rua Eu não vou em casa É verdade, isso é incrível Ela vai chegar e ser sincera e vai falar Você só não tava no nível Tá tudo bem, tá? Mamãe entende Porque é um pico e aquilo é esse, é meio diferente É meio diferente? Eu vou te explicar São Paulo é vida louca e aprende a me adaptar Você tá ligado, mano, que aqui é no solé A mão de vagabundo na sola do peito Exato, teve que se adaptar E aqui que não tem nada Pensa, se é mais difícil criar Então, nós teve que botar onde não tinha Até a terra que cresceu no lado era sua linha Mas você não foi o único, calmou Eu vou te explicar que aqui você se apavorou Mano, lá em São Paulo o bagulho também é louco A gente faz as fitas aí correndo de pipoco Exatamente, aqui não é diferente Mas pensa que não é tão mais fácil o acesso da corrente Tá na Avenida Paulista tudo o que a gente quer Não, pega um putão e vou 16 horas perto Olha só, demorou, vai tentando Vou fazer a rima aqui, eu vou desenvolvendo Olha só, pra mim você é prepotente Faz os brilhos da corrente e não do passo da minha mente Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixe nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto, é nóis, falou Rimasful HD